Olá, bom dia! Feliz dia! Que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga. Hoje nós perguntaremos ao baralho cigano quais os verdadeiros sentimentos da pessoa amada na energia de hoje. Vem comigo para mais essa linda tiragem. Antes, porém, eu quero agradecer alguns canais parceiros, alguns parceiros de trabalhos de todos os dias nas bênçãos divinas. Quero começar agradecendo o Frank Menezes, da Magia do Ser, Frank Menezes, da Magia da Gratidão. O Frank Menezes, parceiro do Dois Corações e Uma Só Magia. Quero agradecer também o carinho da Meg, na Cozinha com a Meg, por todo o apoio, pelas receitas maravilhosas que tem postado. E a Cris, com K, da Energia Celc. Belíssimo trabalho que a Cris tem compartilhado sempre conosco. Também quero agradecer a Vivi Guedes, da música italiana. Domingo está chegando e no domingo a gente come macarronada, por tradição. A gente come aquela macarronada carbonada que tem a receita ou outra macarronada. Eu vou procurar uma receita super especial na Cozinha com a Meg. Vou estar postando aqui ou uma outra massa qualquer, deliciosa, para comer ouvindo ao som da música da Vivi Guedes. Combinado? Bora lá! A nossa oração, os 21 dias, porque nós entendemos que a justiça humana é falha, porque nós humanos somos falhos. Porém, a justiça divina, ela é perfeita. O que provém de Deus jamais é injusto. Senhor, meu Deus, divino e verdadeiro, em Ti eu confio o meu viver e sabes de todos os meus pensamentos e sentimentos. Conheces o meu coração, assim como também conheces os pensamentos e sentimentos e corações de quem se aproxima de mim. Tu, Senhor, vê coisas que eu não vejo, ouve situações que eu não ouço. Tu, Senhor, sonda o coração de cada ser vivente nessa terra. Só Tu sabes o que é melhor para mim e me proporciona o que é melhor. Logo, meu Deus, você afasta pessoas com suas condutas e intenções do meu convívio como um livramento e proteção. Eu sou grata por isso, pois em Ti confio toda a minha essência e sei que me proteges e vais à luta a meu favor. Tu, Senhor, é o meu advogado, o meu juiz. És meu general, és o meu guerreiro, que à minha frente estás. Se eu tenho o Senhor dos senhores, o Deus dos exércitos, não temo mal algum, Pois somente com a palavra proferida e gerada em meu coração, ou com apenas uma oração, eu já derrubo muralhas. Quanto mais derrubarás tu aqueles que com o mal chegar. Com a presença apenas do Deus Todo-Poderoso, apenas um leve sopro e tudo vira pó. Que mal eu temerei! Que situação eu poderei me apavorar! Não temo mal algum, pois o Senhor, meu Deus, é comigo. Sigo em paz e em vitória, andando por onde Deus assim o desejar. Eu caminharei e levantarei vitoriosa em prosperidade, liberdade, abundância e amor em verdade. Pois conheço a verdade e ela, como disse o Senhor, me libertará. Assim está feito e assim já é. O que a pessoa amada sente por mim de verdade? Vamos lá? Vamos ver que tipo de energia que existe ainda entre nós dois. E aí O que é isso? A energia, nós também vamos ver o que essa pessoa traz lá dentro, né? Dela, escondido, que ela nunca ousa dizer para nós. Peguei esse baralho grande e quadrado aqui. Cigano Pablo, Cigana Pantera e Dona Maria Padilha. Vou separar o deck de Dona Maria Padilha, o deck da Cigana Pantera e nós vamos começar com Cigano Pablo. Quais os verdadeiros sentimentos da pessoa amada por nós hoje? Pedra Melissa. A energia que ainda existe entre vocês dois é a energia de muita emoção. Às vezes mágoa, às vezes tristeza, às vezes raiva, às vezes saudade. É um misto de sensações que ainda brota em vocês, tanto de um lado quanto do outro. Então, é uma pessoa que oscila também, tá bom? Cigano Pablo. O urso. Essa pessoa é uma pessoa bastante teimosa, orgulhosa. E é uma pessoa que aqui me mostra alguém numa crisezinha de ciúmes por algo que aconteceu. Os peixes falam que ainda tem muita emoção em jogo aqui. É uma pessoa que tem um sentimento profundo. A água fala da profundidade das emoções, dos sentimentos, tá? Traz as emoções à tona. Os peixes falam do amor, mas também não só do amor carne, como o amor espiritual. Um amor incondicional, um amor bonito que sente por você. O navio fala que caso vocês estejam afastados, essa pessoa procura vocês, tá? O cachorro fala da fidelidade que as almas trazem. Fala da mudança e da transformação, tá? Das mudanças, das transformações, das transmutações que sempre estão em vocês. Aqui fala que essa pessoa tem um sentimento bonito e que ela quer se encontrar com vocês. Essa pessoa, ela sente ciúmes porque ela tem estalqueado vocês e provavelmente essa pessoa viu algo que despertou aí os ciúmes, tá? O cavaleiro fala que essa pessoa voltará. Por mais que esteja parecendo demorado, porque é uma carta lenta, o navio, ela voltará, com certeza. E ela virá ao teu encontro. Vocês terão encontros como os antes. Aqui, a carta do anel e a carta do chicote. Você não pode perder a tua fé. Continue fazendo teus exercícios de lei da atração, as tuas orações que você costuma fazer, porque esta aliança passará por uma grande transformação em breve, tá? Vem um ciclo novo aí entre vocês dois. Vamos ver aqui o baralho do cigano Vladimir, o que ele quer complementar. Não perca a tua fé. A tua força, a tua fé trará essa pessoa de volta aos teus caminhos. Você consegue puxar o pensamento dessa pessoa. Essa pessoa realmente tem sentimentos fortes por você. O chicote, não deixe de acreditar. O navio, a tua fé trará essa pessoa de volta sem sombra de dúvidas. Ou trará uma transformação entre vocês. Essa pessoa irá falar com vocês em breve. Aqui, o exercício de lei da atração cabe perfeitamente. Essa pessoa, na carta da raposa, ela te estalqueia, tá? Ela te observa. E aqui é definitivo a transformação, a transmutação, o novo ciclo entre vocês. O buquê fala da alegria e das surpresas que essa pessoa trará pra você. Ela se repete. A aliança também se repete. A aliança entre vocês definitivamente não acabou. Se é que vocês estão afastados. Pra quem não tá afastado, é óbvio. Mas aqui eu vejo uma comemoração. Olha só. Um buquê, uma aliança e um convite. No que nos faz pensar? Uma relação duradoura entre vocês dois. Essa pessoa só tem um problema com ela. Ela tem uns ciúmes que ela não demonstra. Então, tome cuidado pra não irritá-la. E tem aí novidades pra vocês. Vem notícias. Essa pessoa vai procurar, vai falar com vocês muito em breve. Absolutamente sim, diz o sol. Ok? Vamos ver a mensagem final. Você talvez ainda não tenha entendido. Mas a sua aura está agora... A sua aura é envolta por um tapete de luzes positivas. Você está tendo uma bênção espiritual dentro daquilo que você mais deseja. As nuvens escuras desapareceram da sua aura. Ela está linda, está azul, está branca, está rosa. O passado deverá ficar para trás. Solte o que te machuca e abrace as positividades que estão na tua aura. Olha que mensagem linda essa aqui, tá? Muito lindo, muito bonito. A tua aura está colorida, está florida, está em festa. Toda a negatividade foi tirada. Se havia mal-olhado, se havia inveja. Eu não sei o tipo de oração que você tem feito aqui no canal. Mas toda a oração que nós fazemos, ela traz transformações e transmutações na nossa vida. Por isso que é muito importante as orações de amor que nós trouxemos no canal. Porque cada palavra proferida, e você não deve só ouvi-la, você deve falar, é uma semente jogada ao ar. E com ela você atrai tudo aquilo que você quer. Essa pessoa ama você. E haja o que houver, ela estará novamente ao seu lado. Ok? Pra você que escolheu a cigana pantera, a lazuli, vamos ver a energia entre vocês dois. Uau! A consciência. A tua consciência está sendo aberta, tá? Véus estão sendo tirados do teu olhar. Você estará percebendo toda a verdade da situação que você desejar. Vamos ver o que a pantera negra quer nos contar. Vamos ver o que a pantera negra quer nos contar. Todos os segredos desaparecerão. Véus estarão sendo tirados dos teus olhos. Eu vejo pessoas tomando decisões muito importantes com relação a relacionamentos. Eu vejo vocês conversando e tomando posições. Muitos estarão conhecendo pessoas novas e jogarão para o alto tudo até aqui acontecido. A sorte está nas suas mãos. Use do seu livre-arbítrio. Os verdadeiros sentimentos dessa pessoa é o desejo de um compromisso. É preciso conversar. É deixar para trás os paradogmas. É deixar para trás e abrir-se para um novo amanhã. Não sei se existe algo que atrapalhe uma pessoa entre vocês. Porque eu vejo que vocês estão aqui. A grande maioria que está afastado. Quem não está afastado vai sentir um pouco de afastamento. Mas isso tem a ver com questões que estão sendo definidas. Eu vejo que tem gente que vai julgar situações para o alto. Porque conheceu um novo amor. Ou resolveu assumir um amor já existente. E isso precisa ser conversado. E é isso que eu vejo muito claramente aqui. Véus serão arrancados. Toda verdade aparecerá. Não haverá mais dúvida sobre esse amor. Ele existe. A mulher, o coração, os caminhos. As nuvens, as nuvens, a estrela, a raposa, a âncora, a cegonha, o urso, a carta e a árvore. Nossa! É claro que aqui tem amor. Aqui já apareciam outras cartas que davam a entender isso. Cadê? Mas eu creio que para muitos é um amor novo. É algo que está surgindo agora. Mas é um amor do passado ou de uma vida passada. Que vem muito forte aí, tá? Tem alguém que te observa muito. E que te ama há muito tempo. Para todos sempre. A âncora, a árvore e o coração, tá? Você terá novidades. Você saberá alguma coisa. O véu será arrancado. Você vai descobrir o verdadeiro valor. Será a espiritualidade que estará fazendo você ver o que deve ver. Digamos que você tem uma situação, um relacionamento. E você conheceu ou reencontrou um amor antigo. E você se pergunta os sentimentos dessa pessoa. Eu posso te garantir que são verdadeiros. E essa pessoa está disposta a enfrentar qualquer situação para estar contigo. Se essa não for a situação, você por si só, nas atitudes dessa pessoa, você vai perceber que ela realmente te ama. Porque o amor dela é verdadeiro, tá? Você está com medo de soltar algo que talvez não seja mais bom para você. Você não pode ter medo. Você precisa enfrentar a realidade. E finalmente, então, você será feliz. O melhor é não se ater a situações e sim aceitar situações novas. Gente, eu acho que a grande maioria que escolheu esse deck está aí numa dúvida. E foi bem esclarecedor. Preste bem atenção, tá? O sentimento dessa pessoa é de quem realmente está disposta a enfrentar qualquer situação, né? Para estar com você. Nós vamos ao terceiro deck, Dona Maria Padilha. A Pedra do Fogo. A Pedra do Fogo. A Casa, a Estrela. Nossa, os peixes. Olha quanto sentimento bonito essa pessoa tem por você. A criança e a raposa. É alguém também meio recente na sua vida que anda aí te paquerando ou está querendo se reaproximar ou realmente alguém novo na sua vida. Essa pessoa tem estado bastante triste, bastante solitária, tá? Porém, a espiritualidade está presenteando vocês dois com grandes momentos do amor. Dona Maria Padilha própria vem dizendo. Acredite, aqui é um amor incrível em jogo. Eu vejo muitas alegrias, mudanças e transformações, vitórias para você, meu amor. Então, aqui eu só posso dizer que existe muito amor na linha de meio. A espiritualidade trabalhando nesse amor de vocês. Um livro aberto. Um cachorro. Uma missão de vida. Agora, vocês dois têm uma missão de vida juntos. São almas gêmeas. E sim, existe muito amor aqui. O corte entre vocês, se é que houve corte, é temporário. E tem causado muita tristeza, muita dor, muitas saudades, muito desengano. Porque o amor deixa marcas. Os sentimentos aqui ainda são muito latentes. Existe muita paixão. Vocês dois se completam em energia. Kundalini. Essa pessoa procurará por vocês muito em breve. E haverá, então, uma grande transformação nessa relação. A conexão entre vocês, você e essa pessoa, começa a se reconstruir. Ela começa a se transformar. Deem um novo ciclo entre vocês dois. A energia entre vocês dois é a energia um tanto quanto do poder, da luta, da disputa. Aqui tem uma certa disputa entre duas pessoas. Então, a energia é sempre de disputa entre duas pessoas. A mensagem final é, através da meditação, que todas as respostas serão mostradas para você. Vocês dois são uma ligação espiritual muito forte. O universo todo envolve vocês, porque vocês dois têm uma missão espiritual muito grande neste plano da Terra. Você talvez pensa, neste momento, que a ligação de vocês foi cortada. Não. Não é verdade. A meditação lhe fará entender que é necessário compreender e ser mais positivo. Isso tem muita influência em cada fase das nossas vidas. Inclusive, não só no amor, mas como na carreira e nos relacionamentos. Então, preste bastante atenção. Medite onde está o erro, o que está acontecendo, porque tem muito amor em jogo aqui e a missão de vocês dois ainda não se encerrou. Que Deus abençoe a todos. Se você é novo por aqui, aproveita e se inscreva no canal para receber as notificações e esteja sempre por dentro daquilo que viemos trazendo para você. Obtcha! E desplica! E desplica! Obro! E desplica!